Então ele entra na minha loja e me intima, assim, né? Fala, pô, Verdun, tu não me deu mais, não sei o quê, como é que é isso? Começamos a discutir, mas assim, uma discussão... A gente veio ao local, caralho. É, mas na distância, assim, sabe? Tá, tá. E quando eu vi, eu deu 4 milhões e 700 de um dia para o outro. 4 milhões e 700. Porque é briga, é? Igual a UFC. Eu ganhei 70 mil seguidores de um dia para o outro e ele ganhou 100. Que pariu. 100 mil. Vamos tretar, bó. Vamos tretar e vamos ganhar seguidores. É, treta dá. Aí depois disso, poucas pessoas viram, eu fiz um churrasque papurado com ele. Só que eu soltei bem depois, entendeu? Um churrasque papurado no meu canal. Para mostrar que era brincadeira, que era primeiro de abril. Entendeu? Mas não vai acontecer a luta, não vai, porque o cara é meu amigo e não tem porquê. Uma sugestão. Por que não um churrasco no Bocarra, em Floripa? Vou ler tudo para ele a zona. Tudo. Quem vê pensa que eu vou em zona. É, é um puta Zé Zona. Puta. A única vez que eu fui, ele me causou num tanto. Você já contou do tráfico. A gente quase foi expulso. Então é o Zé Zona. É o Zé Zona. Zé Zona. Já foi uma época, eu sou muito velho hoje em dia, muito pobre. Pelo amor de Deus. Está com quantos anos, Bola? Está com quantos? 5'4". 5'4"? Caramba. Estou veinho já, é. Caramba. Faz 5'5 esse ano. Jesus. Eu tenho 48. 48. Parece que eu tenho 30. Eu estou veinho já. Mas puta, é legal. Hoje eu fiquei infeliz porque eu não sabia um monte de história tua. Sim, sim. E tem muito mais, né? É esse pará. Puta que pariu. Tem a treta com aquele cara, mas eu odeio. Que cara? Não, tem uma que é boa que o Bola vai gostar. Eu odeio. Eu estava na Austrália. Bola estava na Austrália fazer a luta principal do UFC. E tem esse Cove Coviton. Cove Coviton é um cara que falou mal do Brasil. Lutou com o Demi Maia. Ganhou do Demi Maia no Brasil. E começou a xingar, falando que a gente era uns índios aqui, não sei o que. E falou muita merda assim. Esse é o dessa turma aí que sofreu a bosta. Sim, sim, sim. Chato pra caramba. Tenta fazer que nem o Coro Magoia, mas fica horrível, fica ridículo. Perfeito. Tá, estamos lá na semana da luta. Eu, o mestre Rafael Cordeiro. E eu tenho essa mania de cortar o cabelo toda hora, né? O mestre, dois dias antes da luta. Vou cortar o cabelo. Vamos descer então e cortar o cabelo. Quando eu estava falando com a recepção ali, o mestre me cutuca para o Verdun. Olha quem está ali na frente do hotel. Eu falei, quem é, mestre? O Corvo e o Corvo, então, falou mal do Brasil. Eu falei, não, mestre, vamos resolver isso agora. Eu falei pra ele. Caralho, velho. E o mestre se arrependeu na hora. Não, Verdun, não viaja. Calma, pelo amor de Deus. Só queria te mostrar ele na boa. Daí cheguei. Ele estava olhando o telefone assim. Ele me olhou assim. Ele estava no telefone. Quando eu cheguei, já deu um tapão no telefone. Ele, pá, já deu um tapão no meio dela. Essa eu não sabia. É boa. Essa é boa. Caralho. E deu um tapão no telefone. Ele caiu no chão e ele é lutador, né? Já armou. Já armou e me deu um chute. Só que como eu estava muito bem preparado, eu defendi o chute dele. Mas antes disso, de acontecer tudo isso aí, um fã me esperando na frente do hotel, que sempre fica na frente do hotel, os fãs esperando, aquela coisa, me deu Austrália, tradição, bumerangue, me deu um bumerangue de presente. De madeira. De madeira. Me deu, eu botei na sacolinha, estou na mão. E eu peguei, fui pra cima do cara, me deu um chute, fui pra cima dele, dois caras que também eram da luta ali, ficaram na frente. Pô, Verdun, não, não faz isso, não sei o que. Ficaram na frente, eu não consigo. Tem um vídeo na internet. Não sei quantos mil vídeos também, um monte. E comecei a ir pra cima dele, o mestre do meu lado, ele indo pra trás, assim, indo pra trás, assustado, o lutador, né? O couve-topo. E eu não conseguia chegar e eu me lembrei, pô, tem um bumerangue na minha mão, rapaz, que isso? Aí, só que as pessoas... Não, as pessoas pensam que eu queria jogar nele, né? É, foi o que eu pensei agora. Não, só queria testar o bumerangue, pra ver se voltava, entendeu? Eu queria... Eu queria ver se... Será que funciona esse bumerangue mesmo? Será que não é de brincadeira? Seu pacalho e volta? Será que volta? Você jogou? Daí eu joguei, só que aí pegou nele, então a dica que eu dou, quando forem usar um bumerangue, cuida pra não ter ninguém na frente. Melhor. Melhor, é melhor. Ele não volta, eu não sabia dessa não. Eu ia falar daquele chato lá, mas é que também ninguém vai saber quem é. Sim, sim, vai saber sim, é o Ferguson, Ferguson. E tirando o tempo, tem muita zoação entre vocês, bastidores? Muito. Tá louco, muita. A turma do Verdum é o campeão da... É, nós somos zoações, não é o nome de briga. Das palhaçadas, é você com o Wanderlei. Não tem zoar. É, não tem muito. Sei lá, botar pasta na luva, botar, sei lá, zoeira. Não, tem muita zoeira, tem muita zoeira. É, dentes, a gente de paz e dentes, a hora que o cara enfia, caga a mão inteira. Sei lá, bosta. Não é, tem, tem, parece. Porque isso aqui me levou uma vez, juro, numa academia, a gente foi fazer... Que tinha um octógono. Mano, eu apanho a luva, eu botei uma luva, eu fiquei com cheiro de bosta na mão 15 dias. Puta que pariu. Pior que eu no aeroporto, pior que eu no aeroporto. Luvuzada, louvuzada. Juro por Deus, cara. Eu tirei a luva e falei, bolinha, que que enfiaram essa luva no cu? Não é possível. Ah não, é o cheiro, o cheiro é fixo. Mas eu lavava a mão, eu lavava com limão, não saía o cheiro da mão. É, não, é isso aí mesmo. Eu nunca mais vou botar luva dessas porra. Puta. Foi quando você estava tentando emagrecer, que a gente fez aquele, não sei o que lá, que você emagreceu. Eu até fiz treino com os caras lá na... Sim, você emagreceu, é. Bola não, não, acabou a historinha do cara do corpo, então não acabou ainda. Aí tá, aconteceu aquela situação, ele começou a fazer uma live assim, quando ele foi pra trás, ligou o telefone. Depois da bumerangada. É, depois da bumerangada. E aí quando o meu o aconteceu, passou ali, fui embora, entre o hotel, eu e o mestre. Aí fui cortar o cabelo, né, cortei o cabelo, voltei pro meu quarto, 10 da noite. Eu falei, pô, quem será, não convidei ninguém, né, convidei a polícia. Nem fudei. Polícia, dois policiais, oi, tudo bom, negócio, a gente quer fazer um... A gente quer saber o que aconteceu aqui, a gente vai ligar a câmera aqui. E ele deu queixa? Deu queixa, foi dar queixa. Que cuzão, velho. Cu de cachorro. Que verdadeiro cu de cachorro. Ele deu queixa agora contra o outro lá. Ele botou outro na prisão. Ele causa e depois dá queixa. É, é, foi... Deu queixa, chegou os dois ali, eu sentei na minha cama, os caras chegaram na minha frente, tudo gravado, tudo gravado, depoimento. Aí aquele negócio, né, aquele coisa da... Não, eu tava ali, o cara me xingou, me chamou de macaco, não sei o que daí. Eu já inventei um pouquinho, deventei uma incrementada naquela, óbvio, né. Não aumentadinha, lógico. Fica pra trás do querido lá, tá louco. E aí quando viu, deu depoimento, chegou uma continha no meu quarto lá depois, 1.800 dólares de multa. 1.800 dólares de multa. Também é uma multa de 1.800. Pro campo, pra fazer farra, tipo isso, né. Tu não tem noção, bola depois, as pessoas queiram tirar foto comigo, não, as pessoas que só vim com o bumerangue, o verdão assina aqui, por favor. Nem fudendo, que legal. Mais de 200, mais de 200 ou mais de 200 bumerangues eu assinei. É porque esse cara é mais, esse cara é odiado. Impressionante. Não, o verdão assina aqui, assina aqui. Não, você vê que ele é cuzão, porque o negro da queixa vai tomando... E eu tenho lá em casa o bumerangue, o original, porque eu peguei, eu peguei, eu tenho o original lá, e uma vez eu fiz com o Carioca uma live, eu acho, alguma coisa que eu fiz com ele, ele me ligou, ele tava fazendo uma live, me convidou, e eu tenho um quarto lá em casa que é o quarto que eu tenho todas as recordações, o cinturão, fotos, luva, tem tudo. Imagina, imagina. O bumerangue tava lá. Não, mas ele, é, o Carioca apelidou o quarto da vaidade. Ah, é o quarto da vaidade. É o quarto da vaidade. Mas o Carioca tem na casa dele, ele tem um quarto que é só foto dele. Então, o quarto da vaidade. Só tipo aquele ali, ele tem o quarto da vaidade. O quarto da vaidade. Ele tem a primeira camiseta de quando ele virou apresentador, ele tem essas paradas todas também. Então, é legal, né, a recordação. E agora o Carioca ele tá jogando, né? Certo, 100%. Eu jogo todos os dias, eu trouxe meu Playstation agora pro hotel, eu trouxe. Você é jogador mesmo. Eu sou jogador legal. O Warzone. Mas daí até tem uma historinha que a gente foi jogar um dia com o Carioca. E convidou você pra jogar. Não, a gente combinou. Daí chegou lá, eu tava com o meu time lá, né? O Carioca fala que é bom pra caralho. É, vou botar o Carioca no time, bota o Carioca no time, os caras, que legal. É comigo mesmo, compadre. É comigo mesmo, só que eu vou, eu entendo também, não vou queimar o filme dele, ele é muito...